Tudo bom, gente? Tô aqui de novo na Vila da Chuva! E como sempre, tô vindo pra caralho nessa porra. Ó, queria pedir o like, hein? Opa! Ó, queria pedir o like, hein? E pra vocês ativarem o sininho e comentarem, porque senão o YouTube não manda mais meus vídeos. Então dá like. Um beijo do Sasuke! Pessoal, a gente tá aqui hoje porque temos uma nova integrante que está pra entrar. Não sabemos quem é ainda, entendeu? A Himawari! Parabéns! A Himawari, ela já entrou, né? Ah, não, você já é? A Himawari, a gente sequestrou ela a noite passada. A gente sequestrou ela a noite passada. Foi! Ah, legal! Não foi sequestro. Não foi sequestro. Eu vi porque eu quis vim, tá? Eu quis vim pra cá. É, é... Você viu que a gente trouxe? Nossa, eu sou primo. Eu sou primo, eu sou... Ah, ele só sente dor. Nossa, nunca... Tá todo grosso, né? Todo grossão. Gente, ó... Será que a gente vai botar pierce neles também? Mais pra frente? É bom, né? Eu não quero botar pierce, não. Não, não. É que... Ih, essa caixa aqui vai demorar pra virar. Ele deu uma falhada na voz, né? Ele deu uma falhada na voz, né? Ele fez isso aí, para tomar. Caramba, pê. Essa voz tá ficando ruim, né? É a dor. É a dor, né? É a dor, é a dor. É a dor de saco. É muita dor. Dor de cabeça. Dor de ouvido. Tanto ouvir merda. Dor de timpan. Ah... Ó, eu acabei de... Ó, como você... É... É... Chegou, né? No primeiro lá, né? Nossa, como eu não entendi o que ela falou. Infelizmente. Entendeu? Eu não entendi, tu? É, mas como você chegou lá naquele negócio lá, naquele negócio, naquele dia lá daquele negócio, sabe? Calma, ó. Calma, Shashaki. Calma, Shashaki. Ah, eu tô estressado, eu tô estressado. Vocês fizeram uniforme pra ela. Ela chegou hoje amarrada aqui. Eu ia explicar isso. E eu tô sem uniforme aqui. Eu tô com a minha roupa normal. Ó, na verdade, na verdade, a gente não fez uniforme pra ela. A gente não fez uniforme pra ela. É... Eu tô viajando, entendeu? Então, aí qual que é o problema? Ele tinha que te dar... Porque ele te convidou, no caso, né? Aham. Eu dei pra ela de presente o anel, né? Cadê o anel que eu te dei? É, o anelzinho que eu te dei. Você já perdeu. Então, tá vendo? Eu também não. É que eu dei de presente pra ela, que como eu recrutei ela e tudo mais, eu treinei ela, né? Ah, e o pain não me dá nada. Nem o piercing. Nem o piercing. É, ele te deu dor. É, aí é com ele. Deu dor? É, eu te deu dor pra ele, porque eu quero um piercing errado. Dá uma tinta de cabelo. Eu vou pintar o cabelo de branco. Por que tu não faz que nem o Felipe Neto? Quem é o Felipe Neto? Olha o Cacaxe aí. Ah, olha quem chegou. Ai, caralho. Ela é nova, ela é nova, ela é nova. Caralho, caralho. Ela é nova, ela já tem... É, por que ela tem manto já? Por que ela tem manto também? Ela já tem manto. Ela já tem manto. Você viu isso, né? É, porque o pai dela... O pai dela tinha um... É, o pai dela, né? É, o pai dela desse tamanho do pai dela, né? Pequenininho o pai dela, né? Ele sempre esteve aqui. Pequenininho o pai dela. Você sabe que é da Cacaxe também, irmão? Eu sou o Cacaxe. O Cacaxe, ele tá... Tá... Tá ficando na vida, eu acho, viu? O Cacaxe tá ali, tá doido. Então ela tem manto e eu não, né? Eu pedi pra minha mãe bordar a roupa. Eu pedi pra minha mãe bordar a roupa pro meu tamanho, tá ligado? É. É, só eu que sou um fudido mesmo. É, só vai embora dessa porra dessa Cacaxe. Ainda sai que fora tem um clone do Pen aqui. Até o clone que é um clone, não é nem uma pessoa. É só um clone que tem um uniforme e eu não tenho. Não, fique triste. Não, eu tô triste não. É um clone, não é nem uma pessoa, é um clone e ele tem um manto também. Você não tá querendo me dar de birra. Me odeia. Eu vou embora da Cacaxe, eu vou pular daqui. Eu vou pular daqui. Eu vou pular, eu vou pular. Calma, criança. Isso vai lhe causar dor. Não, mas isso aí eu já tenho dor, eu já tenho dor. Eu vou pular, ninguém me ama nesse tipo. Não, não, você não é digno do caminho da dor, não. Ninguém quer eu na Cacaxe. Ótico, sim, se nós não tavam aqui, você faz tempo que você tá aqui. Quanto tempo você tá prestando serviço, infiltrado lá em Colônia, trazendo toda informação. Filtrado e sem uniforme, né? Legal, não, legal, tudo bem. Beleza. Ah, não. Uma hora dessa a gente produzia. É, uma hora dessa, né? Então, uma hora dessa, três meses já e uma hora dessa. Não, tá bom. Não, é certo. Não, eu vou voltar pra lá, vai. Não, não. Não, eu vou voltar, vou voltar. Tá com dor? Não. É dor? Tá te causando dor, isso? Eu tô com frio, porque se eu tivesse um manto quentinho desse, não tava com frio, né? Essa cabeça é meio torta, ó, Pen. Tem dor de pescoço também, desgraçado. Vem aqui, Pen. Tá chovendo aqui dentro. Vamos sair daqui. Aqui, ó, tá. Aqui não tá chovendo, não, tem até... Oi, gente, fala aí, criança do caralho, fala aí, fala aí, manda aí, manda aí. Eu não sei o que que eu posso ver agora, mas eu só toque isso aqui. Ô, gente, tudo bom? Eu sei que vocês são novas aqui e tudo mais, eu vim aqui falar aqui. Por mais que eu não tenha uniforme, eu posso... Vocês podem pedir minha ajuda, eu posso ajudar vocês, tá? Eu sou bem forte. Eu sou... Eu sou forte e rápido. Vamos destruir a vida da Fábio, então, todo mundo? Nós três? Só nós três? Eu topo. Eu topo. Mas é a da folha, né? É a da folha, né? Não, é a vila. A da folha. A vila de Konoha, de... Da... 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 Da folha de... Normal. Não, é a vila da folha da... Que isso é a outra? Ela que imprime de... A vila. A vila da folha normal. É. Ela tá confundindo com a vida da... Porque tem a vila da folha e tem a vila da folha de maconha, né? Não, não, não. É, então. É a... Não, é a normal. É a vila da folha da folha. Não é da folha, folha. Vamos destruir essa merda toda, irmão. Vamos destruir... Eu posso ajudar vocês. Vamos, vamos. Eu posso... Não. Isso é, irmão. Calma, não pula, não. Não pula, não. Moça, não pula, não. Moça. Eu quero pegar o aluno. Ah, gente. Oi, gente. Ó, pessoal. Toma cuidado. Liga pra Konoha, não, tá? Vocês podem cair lá pra baixo, tá bom? Liga pra Konoha, não. Ela acha que a gente é criança. Tranquilo. Por quê? Ignora a Konoha. Ela tá fazendo papel, né? É, tá fazendo papel de trouxa. Depois vocês podem chamar a tia. É papel de palhaço que ela faz. Nossa, mas... Você arranja esse anel aí pra todo mundo? Porque eu vi que ela também tem um anel parecido, irmão. É, papel de palhaço. Posso te arranjar. Eu tenho que mandar fabricar. É. Como ela veio. Ô, tia. Ô, tia, como é? Tu com meus palhacitos? Tá fazendo o maior papel de palhaço, amigo. Que você. Não, hoje eu só fiz papel de trouxa, mesmo. Caralho, mas você tá tratando a moça assim, não trata ela assim, cara. Tá mais pra papel de bunda. Ela tem purse. É, ela tá falando... Ela tá falando alguma coisa aí, eu não entendo nem nada. É que assim... Tá logo, falou um negócio dessa. Eu vou destruir a Vila da Folha, não sei vocês. Porque tem coisas... Tem coisas pelo céu, coisas lá embaixo. Tem o peixão. Vocês vão conhecer o peixão uma hora, tá bom? Vamos conhecer, irmão. Vamos primeiro destruir a Vila da Folha, tá ligado? Primeiro a Vila da Folha. Eu tenho GPS, me segue. Não, não, não pula. Não pula, gente. Calma, calma. Ela pulou. Ela pulou. Não. Ela pulou. Ela sabe... Que a gente não vai destruir a Vila da Folha, não. Será? Mas a gente consegue em dois. Ir à Vila da Folha e depois pegar um cineminha. Eu... Você... Você... Você quer ser meu namorado também? É... 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 É, pode ser. Eu não quero, não. Não gosto de mulher. O que você fez? Nada, eu tô meio... Eu fiquei um pouco em choque. Porque eu tava... É... Você não acredita. A Rimaora falou que gosta de mim. Eu não gosto de você. Falou, você acredita? Calma, você tá falando pra mim que a minha filha chegou pra você e falou que gostou de você. Ah, é sua filha. Ela é minha filha. É seu saquinho, ó. Ah... Ih, pera... Acho que eu achei uma moeda aqui, peraí. Eu vou ter que dar um soco na boca dela e no seu. Não, peraí. Eu achei uma moeda aqui, Kakashi. Ah! Vai do Kakashi. Kakashi tá maluco. Não, calma aí, calma aí. Calma aí. Tá bom, eu tava mentindo. Não veio. Não falou que gosta de mim, não. Não, eu vou chamar a Rimaora aqui. Não, não chama não, não chama não. Se você não falar um pio e eu vou saber a verdade dela. Porque ela não mente. Não chama não, tio. Eu vou chamar ela. Não chama não, tio. Espera aqui, seu filho da puta. Não chama não, tio. Vai descobrir que eu que dei em cima da Rimaora e vai descobrir que eu dei em cima da Rimaora. É, calma, calma. Eu não quero falar não. É verdade que você falou que você gosta dele? Gente, que absurdo. Eu falei que ele tava dando em cima de mim. Eu não falei. Não, foi isso que aconteceu, maldito. Foi isso mesmo. Você tava dando em cima. Eu não tava, não, eu não tava. Eu juro que ele tava. Eu não vi que você, seu desgraçado. Eu não tava. Eu não tava, não, Conan. Eu não tava, não. Ele tá aqui e a gente já vê como ele tá. Ah, eu não tô vendo. Ele já deu em cima de você também, Conan. Não, não, deu, não. Em cima de mim, graças, não, não. Porque senão eu derrubo ele lá pra baixo. Ah, mau papel de trouxa essa daí faz. Uma atária. Eu só faço isso mesmo, né? Pelo menos eu faço dinheiro dessa cidade merda. Alguém pelo menos faz alguma coisa. Aqui, ó. 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 Vai ficar sem dinheiro. Ó, não vai comer. Não vai comer amanhã. Tá sem almoço. Tá de boa? Eu vou comer a Rimaora. Depois eles que eu tô... Depois eles que eu tô... Ai, cara. Vai ficar sem dinheiro, ó. Ele montagem, ó. Montagem. Ele falou que vai... Ele não vai almoçar, mas vai me comer. Filho da puta. Filho da puta. Ai, calma aí, Kakashi. Pera, Kakashi. Pera, Kakashi. Pera, Kakashi. Pera, Kakashi. Tá tranquilo, ó. Tá tranquilo que eu não vou te bater porque eu vou sem a criança. Ai. Mas você pode ter certeza que você nunca vai conseguir ser o manto da Katsuki. Ah, mas eu quero tanto o manto da Katsuki, o Kakashi. Não me deixe sem o manto, não, Kakashi. E eu quero rebocar sua cara. Eu não posso porque você é criança. Eu sou criança mesmo. Vim pra cima, acabo com você no palco. É bom não vir mesmo. Me provoque, seu filho da puta. É, eu vou ali conversar com meus amigos que não são a Rimaori. Vai lá agora, vai, o senhor. Tá, é... Eu tô indo nessa. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. É, eu... Por causa... Ai, ai. Então, Rimaori, deixa eu falar. Por causa de você, eu briguei com seu pai e agora ele tá muito... A gente pode fazer um acordo. É, eu paro de te encher o saco. Eu não quero mais... Eu paro de queira de brincar de médico com você e de queira te beijar se você... Só se você falar pro seu pai... Me ajuda. Não, deixa eu falar. Ele tá maluco. Eu saio de trás de você, se você falar pro seu pai, me dá um manto desse bonitão assim da Katsuki, bem bonito. Igual o seu. Ó, Sasaki. Aí eu largo de seu pé. Você tá sem... Você tá sem droga, mano? Dro... Droga? Você tá sem droga de novo que você tá enchendo o saco da galera, mano? Droga? Você me bebe. Ow! Ow! Ah... Não, eu juro... Não, eu gosto de você, eu juro... Eu tava se fazendo de difícil. Não! E, Mawori, eu sabia que era difícil. Não! Não, porque a Sarada me beijou. Ó, Kakashi, Kakashi, ó... Eu quero fazer um tratado com você. Se eu parar de encher o saco da sua filha e de ir atrás dela e de brincar de médico com ela e de beijar a boca dela e de levantar a saia dela e ver foto dela pelada e de imaginar ela no meu sonho, você pode me dar um manto da Katsuki? Eu paro, eu prometo. Se você deixar de fazer isso tudo, eu vou te conseguir um manto da Katsuki. Tá bom, eu aperto minha mão aqui que eu sou um homem de verdade. Tá bom, eu vou te arrumar. Fica tranquilo. Obrigado, Kakashi. Eu gosto de você, Sasaki. Eu beijei teu pai, Mawori!